Se inscrevam no canal Dinho Universo, deixem o like e compartilhem Só vou filmar o vejo de Alim Eu vou olhar Vou voltar pro Corral Aí a partir de quanto, pra o pessoal ver? Liga logo seu telefono aí 93 95 16 56 Falar com o Alim Aí me diz uma coisa, a partir de quanto? A partir de 400 Tem né? E essa grandona vermelha ali, tá parida? Tá amonjada amigo Eu vou dar Amonjada Amorradinha 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 Essa daí é quanto? Isso que eu dou pro 600 Tá amorradona Me amorradinha Me amorradinha mesmo Aquela vermelha lá grande, dá para o quanto ela? Você viu o rei? Você viu o rei? Queria eu? R$650,00, minha morradinha, Bia, fazendo um já. Feito. Quanto é isso aí? R$650,00. R$650,00. Está fazendo um já, Bia. Se fosse preto, eu ia botar preço. Porque é... R$650,00, minha morradinha, Bia, 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 Bia. É, eu vi as costas assim. E quando apertar o rabo do bolo, eu dou o rei, e se ela berrar, eu digo, se ela bate, se é febre. É. O senhor é experiente. Eu nasci, me criei dentro desse negócio. Está vendo? Uma lada. É, é boa, é boa. É bonito, parece que foi feito com amor, os caixas, os caixas dos pés. É, bem feito também. Olha, tem essa outra aqui, ó. Acho que vem mojando. Vou botar o marrão, viu? Não. Estou fazendo o uvo já. É, é, é. Garantinho. Tu vendeu qual? Vendi esse. Vendi esse. O uvo é pra rir por sete semanas. Aí esse pacuinho não está de quanto esses manchados? R$ 250,00. Que raça é eles, hein, Arlin? Rapaz, isso aí é misturado com um lato, com um duroca. Olha essa parte. Não, 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 não. Você vai ser essa parte agora, ué? Está morrado essa porra. Já está morrado, é errado não. Vai comendo desse jeito. Aí bora da mulher. É, bota comigo quantos dias por dia? Bota o jeito, amanhã está aí. Bota essa hora assim, e três horas da tarde. Tem que dar uma passada. Tem que ser a conta certa, né, Veragino? Quanto hora eu vou dar comigo? Vende por quantos dias aí? E o valor dela? Esse cantor por R$ 200,00. R$ 200,00. É. Esse aqui eu vim de R$ 500,00. O maior, né? E esse menor? R$ 150,00. Na vagoninha, tamanho, da outra. R$ 150,00. Tá num preço bom, ouviu-se? O meu telefone, o nosso três. Só tá caro as ovelhas, né? R$ 5,00, R$ 16,00, R$ 56,00. Tem preço, mas se arrede no preço. Quanto é a vagoninha, né? R$ 150,00. Olha a vagoninha boa, porque eu vou criar. Eu vou ir na rua, né? Quanto é a vagoninha, né? R$ 150,00. É, eu acho barato, né? A vagoninha boa. Por que eu vou escolher aqui? Por que eu vou escolher aí, no meio? Por que eu vou escolher aqui, ó? Aí o cara liga pra tu no zap, aí tu manda as fotos, né? Manda as fotos, passa um vídeo pra ele. Se quiser vir olhar aqui pessoalmente, é melhor ainda, né? É. Opa, João, essa pode ser vindo um bagulhinho. O novo bagulhinho tirou tudo. O novo bagulhinho e vende tudo já. Vende a 100 segundos o bagulhinho mesmo. Era bom todo. Capa de revista, o bagulhinho desse? Capa de revista é a minha vaca, que não vende. É, um bagulhinho desse aqui, ó. Assim. Vai pegar a vaca. 20 quilos. Eu vende a gente olhar aí. Ele tá vendido, ó. Vende a gente olhar aí, mas ele é maior. Vende o dia pro quinhentos. A duzentos e cinquenta. Vende? Aí, gente. Aí a gente tá fazendo aqui o vídeo dos poes que ele tá vendendo. Aí depois vamos fazer o vídeo e ele vai vacinar as ovelhas, né? Vou vacinar as ovelhas agora. Aí mostra mais direito. Porque senão o vídeo fica grande demais. Vindo pra comer, assim, tem que ser ligeiro. Vem. Vamos lá, não vê? Nós vai precisar de morar mesmo. Trouxe. Não, não tem problema. Não, não tem problema. Não, vamos botar o carro pra lá, não é leva. Vem, cala aí. Vem. Olha quanto a tagura, tá? Agura. Essa tagura aqui tá leve. Vamos andar. Esse bagulhinho tá aqui, ó. Deixa eu dar só uma amostrada na as ovelhas. Olha, o tamanho desse bagulhinho, ó. Se eu ligar pra ele, já disse o telefone duas vezes. Não gosta de criar pouco, não é, né, Zé? Não. É, porque eu não tenho dinheiro. Não gosto de mãe, mas o toque desse. A mulher vinha todo de três em três meses de manhã. De três em três meses. De manhã chegado. É, né? Deixa eu só mostrar aqui as ovelhas. É, deixa eu entrar aqui pra filmar as ovelhas de dentro. Porque esse outro vídeo ali, o que eu não vou fazer, vai demorar mais. Certo. Aí, esse aqui é o que é o da venda. É. Olha. 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 E se inscreva no canal Comédia do Maroquinha. E se inscreva no canal Reforma Aqui que ajuda a pobreza, faça casa para quem não tem, canal de Neném Nossas Coisas, ajuda ele também, que se inscreva no canal dele, que ele faz vídeo, ele faz vídeo assim, igual o canal Reforma Aqui, casa para a pobreza, para o pessoal que não tem. E Sertão Mamoeiro que também faz casa também para o povo. E se inscreva nesses três canais que vocês vão ver. E se inscreva também no canal de Pastor Antônio Júnior, que prega a palavra de Jesus para o povo, viu? Um pastor muito bom, humilde, sabe falar, viu? E aí, valeu aí, e vamos para o próximo vídeo. Vamos assinar o seu vídeo agora, né, Fernandesiano? Já comeu o cuscui? Já comeu o cuscui? Não, é, para nós vamos buscar. Já comeu? Não, comeu não. Está dando por essa cabrita. É, né? Cochou da cabrita ou não? Cochou da cabrita? Só você vem. Feito novinho. Eu vi, olha que também. Tomar no senhor? Tamar no senhor. É, tamar no senhor. Eu comprei ela no ligeiro, ela veio mais magra. Eu comprei a irmão Roma. Mandar um alô para o meu amigo irmão Roma, lá de Itatuba. É. Um abraço, meu amigo. Eu comprei a cabrita ou aí, irmão? Eu comprei. Os cabrita do Itatuba mandaram um alô para mim. Foi irmão Roma que mandou. Está mandando, está dando um alô para ele. Os cabrita lá do ligeiro. Mas aí tu não quer que eu tire o chapéu, por quê? Não, porque é com o chapéu. É? Não, pode tirar o chapéu, mas o chapéu é o charme do senhor. O chapéu chama a atenção, né? Chama a atenção. Aí ele chama de... É. É para o seu senhor. O chapéu não é aquele de Lampia não, para mim. Para mim o chapéu é isso aí. Manda um alô. Manda um alô aí para quem? Para o irmão Roma, claro. Um alô para o irmão Roma aí. Ué? O seu neto está pedindo para o senhor dar um alô para o irmão Roma. Para o irmão Roma. Para quem? Que falou com o senhor ontem, mandou um alô para o senhor. É, Roma é. É, irmão Roma. Irmão Roma. É. Irmão Roma. Eu estou por aqui, estou vivo, estou com 90 anos. Com a maior vontade de ir lá na tua terra, que a terra da vaquejada é Tatuba. E eu tenho vontade de te conhecer, só para ele te dar uma prosa. Mas agora nessa vaquejada que vem aqui, aí tu vem, é uma vaquejada grande. E traga uma cabrida para o senhor. Não. Mas você tem que levar uma lembrança daqui para você. Porque de qualquer maneira eu gostei muito da sua ação. É um sujeito que quando a fala a gente conhece que é bom, que ele não conhece. Ele acaba bom mesmo. Ele já sofreu um acidente de cavalo. Ele já sofreu um acidente de cavalo. Um acidente de cavalo. É. E tem um bocado de cavalo aqui. Ele caiu uma queda de cavalo. Ele caiu? Caiu, que tem um buraco na cabeça. Oh, rapaz. Uma perna deficiente. É. Tu já sabia disso? Ele me mostrou. Mostrou. É de boa, é de boa. Eu sei quem é ele. Eu comprei o ovelha a ele. Eu conheci ele na feira, a gente muda. Essa cabrida que eu trouxe para tu. Foi comprada a ele. E foi? Foi. Oxe. Foi comprada a ele. Ele já tubo. Ele não perde um ovelha não, é. Mas ele leva lá para o Ligeiro. Sim. Ele não perde um... Ligeiro. Ele vende no Ligeiro. Ele vende lá. É. É. Pois tá sério. Vamos para a vacinação das ovelhas, né? É. Vamos vacinar as ovelhas agora. É. Pois valeu. Pois é, é, é. Irmão Ramos. Irmão Ramos. Ele, 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 é. Ele é de Tatuba, ele. Eu sei que ele é de Tatuba. Ele negocia com o bicho também. Ele é irmão para o quê? Ele é evangélico. Ele é evangélico, é. Aí os evangélicos, ele chama um outro de irmão. É, irmão, é. Que na verdade todo mundo é irmão, né? É, todo mundo é irmão. Na realidade é. Pois valeu, senhor. Fiquem todos com Deus. Vamos para o próximo vídeo. Entendi. Aí o senhor quer dizer o quê? Não, eu quero dizer, eu quero levar um vesto para ele, né? Levar um vestinho para ele. Para Ramo? É. Para quem? Para, para, para esse menino. Para Ramo. Para Ramo. Irmão Ramo. É. Diga aí, vô, o vesto. É. Diga aí, vô, o vesto, o rapaz. Eu nasci e me criei, aqui dentro de um algodão. Eu conheço o mundo todo, quando andei de avião. Mas se Deus quiser, eu quero abraçar o mundo inteiro com meus camaradas irmãos. Râmido de gado. Aí. Aí. Ele, 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 ele me chamou com força, não foi? E você? Eu vou fazer uma narração de vaquejada aqui para a vovô, né, vô? Uma narração. É, vô, eu vou fazer uma narração de vaquejada para o senhor e Dinha. Vai, vai. Aí, eu convido na pista, vem para se apresentar, agora vem ele. É o vaqueiro veneziano que vem, representa o algodão, representa o alveio de Serra. Paraíba, que vem agora. Por ter abriu o boi e partiu, veneziano na calda do boidinho, o nosso lado, trabalho perfeito. Vai, a grupa, vai na bola, vai, controla, acredita. Joga potência da mão, canhota, boi, Deseque, Liricai. Valeu, boi. Aê. Eita. Eita, agora tem uma coisa, eu vi o pinguele da garganta de, da risada que tu deu. Ah, ui. E, o bicho é bom, o bicho é bom. Aí, olha, tu é neto dele. Sou neto do veneziano. Aí, teu nome? Sou Hélio. Aí, tu trabalha no vaquejada, né? É. Tô começando, né, Dino? Dia 10, dia 10 agora, aí tem uma vaquejada aqui? Dia 10, tem um bolãozinho aqui, não, fazer um bolãozinho aqui. Aqui no, em Veneziano, né? É ali, na pista do vaquejada ali. Aí, dia 10. Eu, eu tinha a veste, isso. Diga outro, aí, o bicho, diga outro. Mas, aí, puxa o bicho, pô. É, puxa o meu trampo, mão. É, mas vê se eu não gostei de veste, não. Mas, o cabra aqui tem que treinar, porque tu tem o dom já, né? É. Ô, Rui, e o presente, gostou do presente de dia? Como é? O presente da cabrita, gostou? Ah, eu dei aquilo ali com intenção, depois de ganhar uma bezerra. A cabrita é boa, é boa. É o vídeo, é o vídeo. É boa mesmo, é o cabrita. A gente tá sobrando lá. Eu derramei de verma ela. Vamos dar uma razoinha pra lá pra não ir vacinar? Bora. Vamos lá, Rui, vacinar a zoeira? Agora eu, que fico todo mundo. Vamos vacinar a zoeira? Se inscrevam no canal de Universo, deixem o like e compartilhem.